Chegando com mais notícias, mais informações do mundo rodoviário de passageiros Meus amigos, vocês sabem que entre a cidade de Colatina, no Espírito Santo e Porto Velho Duas empresas concorrem nessa linha, a Eucatur e a Gontijo Porém, essa linha é muito longa E pra viajar essa distância toda, em qualquer ônibus não dá, né? Pois bem, a Eucatur saiu na frente e tem colocado um ônibus confortável de dois andares Os chamados Double Decker nesta linha Eu trago pra vocês mais informações sobre essa novidade A Gontijo continua aí com seus veículos de um piso só, partindo de Colatina para Porto Velho Já a Eucatur está inovando aí com seus Double Decker Eu volto já após a vinheta, solta aí Pois é, a Eucatur tem apostado no conforto do Dedê No trecho entre Colatina, no Espírito Santo e Porto Velho Bom, a aviação Eucatur segue apostando no conforto de seus modernos ônibus Double Decker Seja com o modelo Paradiso G7 1800 DD da Volvo O B420R Ou com o Buscar Vista Bus DD Volvo Desde o período de carnaval, a empresa vem adotando esse tipo de ônibus na linha entre Colatina e Porto Velho Porto Velho-Colatina Conquistando mais clientes É claro né gente, quem não vai querer viajar essa distância toda a bordo de um DD É conforto total viu Bom, em uma consulta na plataforma de viagens ClickBus Que vende passagens para diversos trechos intermunicipais e interestaduais Foi notado que um dos ônibus segue com alta busca por passagens A viagem agendada para ocorrer na próxima sexta-feira dia 8 Com embarque na rodoviária de Colatina Há poucas passagens disponíveis Vai aparecer aí na tela para vocês A tarifa para a viagem neste trecho e nesta data É cobrada a partir de R$ 1.165,64 Podendo chegar ao valor de R$ 1.455,06 no serviço convencional Esses ônibus estão com 44 poltronas no segundo piso E outras 16 poltronas no primeiro andar Atendendo ao serviço convencional da linha Pessoal, vocês viram aí os ônibus que estão sendo usados pela Eucatur Nesta linha entre Colatina no Espírito Santo a Porto Velho E vice-versa, Porto Velho a Colatina Muito melhor viajar nesses ônibus, mas o preço é salgado R$ 1.165,64 convencional E também o preço é salgado Varia aí de R$ 1.165,64 a R$ 1.455,06 Eu acho que vale mais a pena viajar de avião, não? Será? Bom, mas quem gosta de viajar de ônibus Vai querer viajar a bordo do Double Denker da Eucatur Por hoje é só, bem muito obrigado a todos Muita paz, muita luz A gente se vê por aqui Tchau, pessoal!